Galera, no Brookwave de hoje, vamos trolar a Emily Vick e o Leozinho aqui Então pessoal, estamos aqui no Brookwave, estamos aqui na casa Antes disso, sem fazer nada, estamos completamente limpos aqui Vamos sair de casa perfeitamente e vamos pegar o carro aqui Vamos pegar o carro aqui Bem, beleza, bem, vamos sair daqui e vamos lá para a mansão da Emily Vick Então galera, estamos quase chegando na mansão da Emily Vick Primeiro momento, já está bem aberto o estacionamento E vamos tocar essa campainha Vamos bater o portão, vamos lá Então pessoal, chegamos aqui, já chegou o Leozinho Oi Leozinho, oi, pode entrar e entrar Abrir aqui, o Leozinho já vai abrir Bom pessoal, já abriu Até que a Emily Vick bem descansando no sofá, não está fazendo nada E a Emily Vick está conversando Oi, está fazendo aqui? Eu estou fazendo uma trollagem Fala conversando Se conversando, se fala conversando Tá, tá, tá fazendo o que? Tudo aqui A Emily está conversando, tá? Primeiras impressões Que tá Só apenas uma visita Ah, tá Tá tudo bem Leozinho Bem parado, só olhando alguma coisa Está olhando Por que está olhando? Só estou fazendo mais coisa que eu quero Ah tá, tem uma Emily Vick sentada aqui Eita, tem uma TV ligada, cara Tem uma TV ligada Por que a TV está ligada, Eve? Ah sim A TV está ligada Por que a TV está bem ligada? Leozinho está olhando aqui Na cozinha Que não está acontecendo nada Por que está assistindo aonde? Só sei Só sei Só sei É, o Leozinho está bem parado aqui Vamos ver aqui Desligou Desligou a TV Ficou desligada Ele desligou a TV Bem impressionante Desligou a TV Não ficou bem atrás E a Emily Vick continua sentado O Leozinho fica parado aqui Que não está acontecendo nada Vamos fazer um jeito diferente Vamos encher A cozinha Vamos pegar aqui Vamos encher daqui A cozinha Cheio de cards aqui E vamos ver a reação da Emily Vick aqui Beleza Cozinha completamente cheia E vamos reagir E vamos reagir A trollagem aqui E a Emily Vick está Emily Vick está conversando aqui Emily Vick está só observando Observando Por que está enchendo a cozinha Enchendo de uma trollagem Que isso? Vick ficou Bem pistolada Que que é Ficou bem atrás E o Leozinho vai avisar Ficou enchendo Ficou enchendo Ah tá Nossa ficou Enchendo Enchendo Ficou bem atrás Ficou enchendo Enchendo Nenhuma Nenhuma Aconteceu Nada Emily Vick vai ver Nossa Cheio de Nossa Ficou cheio de Caixas Que tantas Que tantas caixas Eu vi Enchendo Nossa Levou muitas caixas Eita A Emily pegou Que que é A Emily pegou A Emily fugiu Aqui Não ficou Acontecido Mas não aconteceu Nada É verdade Está Enchendo Sim Nossa Bem sim Ficou sim Acho Acho Ficou bem atrás Ficou acho Acho As providências De limpar Leozinho Ficou Preparado Que Não está Acontecendo Nada Ele Vick Ele vai Tirar A caixa E nem Acontece Não vê Muitas caixas Que não está Acontecendo Nada É caixa Para caramba Muitas Caixas É Deu maior Trolage Porque Trolei Para caramba O Leozinho A Emily Ficou Parece que Não gostou Ficou Cheio de caixas Ficou bem Caixas Para caramba Na cozinha Eu vou Limpar Tirar Tudo Essas Caixas E vamos ver Essa Reação Nossa Tá Já limpei Tudinho E vamos ver Essa Reação Bom Limpei Não Limpou Não Continua MQ O que Eu limpei Sai fora Aqui A Emily Ficou bem Que é Eu não fiz Nada Encheu Muito É Mas Não Ficou Parece Que a Emily Não gostou Absuramente Nada Vamos Sair Da casa Da Emily Daqui Porque a Emily Ficou Bem Pistolada Então Pessoal Esse é o vídeo Tolei A Emily No Blue Crave Se você gostou Seu vídeo Deixe seu like Vai passar Alguns vídeos De Blue Crave E Tchau